A galerinha do seu, do nosso canal, Eugênios Fisca... Ficou linda, Nicole, de óculos, sabia? Ó, galerinha, a vovó coruja, coloca o óculos, vovó, coloca o óculos, vovó. Vai aqui pra vovó. Vai virar na contramão? Nicole, vai aqui pra vovó. Pronto. Você não quer virar na contramão, nem, Maria? Não, não, eu vou tentar tirar uma foto da Nicole. Nicole, coloca o óculos, Nicole, galera. Um vlogzinho básico, acho que vai ser minutos do nosso dia, vocês vão entender. Agora cedo nós estamos indo na ceia. Aí depois nós vamos num lugar onde... Vocês vão ver, fica no visual. Deixa eu falar pra você. Ontem ela não queria comer, não queria comer, mas sabe o que é? Niki? Foi ansiedade, porque nós falamos pra ela que lá tinha uma pracinha e ela queria brincar na pracinha. Cadê o bebê do vovó? Depois que ela voltou da pracinha, ela jantou duas vezes. Ela comeu o óculos e feijão e caiu duas vezes. Aí ela jantou bem, ela não morreu. A primavera, olha que bonita. Ela não queria comer nada. Aí depois antes de ela ir pra pracinha... Olha a primavera, que linda. Nossa, derrubou uma casa que tinha aqui. Ah, de carrinho, né? Caramba. Quem manda nesse carro, Nicole? Fala pro vovô quem manda. Nicole. Você viu, Maria? Quem manda nesse carro? Quem manda nesse carro? É a Nicole. A Nicole? Eu não sabia disso não, verdade? Eita, Prícola, galerinha. O que você tá falando, vovô? Eu tô falando que você manda nesse carro, que você é a princesa do vovô. Você é? É eu. É eu. Só a galera galácta, espaço sideral. Chegou no centro da cidade de Marila. Que dó, Maria. O pé de perroxo lá já tá caindo as folhas. É bonito, é legal, mas ele é tão rapidinho pra cair as flores, né? É. Eu tenho vontade de vir nesse negócio aqui, ó. Cardoso lanche. Será que é bom? Não sei. Mas pelo jeito parece que é só delivery, né? Esse Cardoso aí, né? Aham. Pelo que eu percebi. Ó, galera. Ai, que monte de ursinho. Eu não quero o dia dos namorados. Já passou. Já passou, mas os caras ainda estão vendendo. Eu quero dois balões vermelhos pra comemorar meu terceiro aniversário. De número três. Um da Nicole e um da... Sabe quantos que eu vi? Três e cinquenta e nove na giga. Três. Sobrou dos dias dos namorados, eles vão abaixar o preço, né? Ó, galera. É um vlogzinho rapidinho. Rapidótico. Eita, cadê a Nicole do vovô? Que menina mais princesa. Gatona do vovô. Tá feliz, Nicole? Tá farofando com o vovô? Vem cá, vovó. Ó, galera. Que pé de pé maravilhoso e lindo, hein? Ó, galerinha. Eu tô falando que nós vamos farofar hoje na igreja. E que a Nicole é a menina mais linda do vovô. Princesa gatona que manda em casa e manda no carro. Ó, vovó. A vovó tá toda chiquetosa, ó. Vovó, fala oi pra galera aí. Bom dia, galera. Tudo bem que vocês? A vovó tá acordando e a vovô também. A cara da Nicole, mas nem ela tá fazendo. O cara diz não, rapim. Nicole, você foi na praia aonde? Na praia de Veracruz, da praça? Brincar na piscina de areia? E... Dormiu a Nicole, gente. Você tá indo, caramba, indo na piscina. É, tá indo por causa do óculos. Ah, é por causa do óculos. Ó, galera. Olha que pezão de pé maravilhoso. Olha que linda árvore. Tá bonito, hein? É isso aí, galerinha. Vamos pra igreja. Ábile. Vai ao ciclista. Certinho. Certinho, né? Aqui tem um outro pé de pé roxo. Ah, já caiu tudo daqui, você acredita? Aqui, ó. Já caiu tudo, amor. Sexta-feira, né? Passou que ele tava... Parecendo um buquê de noivo agora. Caiu tudo já. É linda essa árvore, cara. Se eu tivesse condições, eu compraria uma chácara, um sítio em volta da minha casa. Eu plantava IP branco pra fingir que é neve, igual eu treino Cristo Rei. Pra fingir que eu tava nos Estados Unidos. Fazer uma entrada de palmeira. Ou coqueirinho. Olha aqui. Você tá uma gata. É a gata do vovô, a menina mais linda. Olha, amor, a cara dela, amor. Tá fazendo cara de gata, de princesa? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tô tudo no rosa. E da Saria Santa Teresinha. Ô, Jesus. Eu lembro dessa cidade. Maria, eu tive um sonho com carros do Correio. Que os caminhões de lixo eram tudo branco. Sangue nesse carro. Verdade. Verdade. Bem na lateral. Verdade. Eu sonhei que eu tava num lugar que tava sendo terceirizada as vans do Correio. Sonhei que os caminhões de lixo estavam tudo pintados de carro. Eu falei, mas por que esses caminhões de lixo? Ele falou, porque nós estamos terceirizando toda a coleta de lixo. Esse caminhão de lixo vai ser vendido pra ser restaurado em outro lugar. Eu falei, o cara vai ficar rico duas vezes. Ah, mas a coleta de lixo vai comprar caminhões novos. Foi um sonho meio estranho, embaraçado. Depois eu te conto o meu sonho. E o seu José. Sabe que já se aposentou? Sonhei com ele. Diz que ele tava lá nos caminhões. E chorando lá dentro. E ele era motorista de ônibus e não de caminhão de lixo. Foi um sonho meio parro. Ó, galera, estamos chegando, hein? Ó o Cicred aí, amor. Que patrocinou aqueles caras lá do ônibus escolar que nós assiste, ó. Olha lá, nasceu um bem. Verdade, tem bastante perroxo ali, hein, cara? Você tá vendo o monte? Pena que nós vai passar no fim da florada dele ali, ó. Ali já tá no fim, ó. Uai. Um carro blindado, um resgate aqui. Um SAMU. A moça passou mal, deve ter caído de moto, amor. Tá possível ali? Chegou, chegou. No terminal urbano da cidade de Marília, São Paulo, Galáctea, Espaço Sideral. Galera, eu vou mostrar pra vocês onde nós cortamos o cabelo. É aqui, ó. O nosso amigo Val. Ah, é pra ter, né? Eu vou pagar aqui duas horas. Tem, mu? Tem. Então é vai lá no deficiente. Chegou, chegou. Ceia da Igreja Pentecostal do Desamor. Vamos lá, vamos lá. Já, já nós vamos. O café tá uma delícia, viu? Esperar, mamu. Pensa, esse café da senhora é bem feito, hein? É um café de primeira. Verdade. Eu achei legal essa... Esse botijão aí, ó. Quem que é a menina mais linda do vovô? Aqui, ó. Tô filmando o cenário, tô filmando ela, tá? A carinha dela. Isso, vovô. Eu sou a menina mais bonita do vovô. Eu sou a menina mais gata do vovô. Dá um sorriso, vovô. Tá gostoso o bolinho? Tá gostoso, bolinho? Eu sou a menina mais linda do meu vovô. A boneca do vovô. Eu sou a boneca do vovô. Quem que é a boneca do vovô? Tô comendo bolinho, vovô. Agora eu tô comendo bolinho, minha igreja. Aqui, ó. Comendo bolinho. Muito gostoso esse bolinho. Menina, esse tá cabelo cheiroso gostoso, hein? Que creme que a vovô passou nesse cabelo aí, hein? Ai, meu Deus do céu. Ai, minha menina. Ai, princesa do meu vovô. Eu sou a princesa, a princesa do vovô. Vem. Você é a princesa do vovô? Olha o meu pé. O seu pé. Olha o pé dela, gente. A sandália dela brilha lá. Outro pé aqui brilha a sandália. Estamos aqui direto da sede da Igreja Pentecostal dos Amor, da Cidade Marília. Sede Estadual, com a neta Nicolinha do vovô. Cadê a neta do vovô? Olha a equipe do vovô. Quem que é a princesa? Princesa, princesinha do vovô. Princesa, princesinha do vovô. Vovô. Que coisa, mãe linda. Gostou com o meu bolinho? Tava gostoso? Quer mais um pedacinho? Você quer mais um pedaço? O vovô vai pegar aqui pra você, ó. Pera aí. Ó, galerinha. Provérbios 22, 6. O menino no caminho que se deve andar, que ainda que esteja moço, não se desviará dele. Né, Nicole? Ó, galera. Estamos hoje na Igreja Pentecostal dos Amor. Nós viemos participar da ceia do Corpo e do Sangue de Cristo. E agora nós vamos embora. Que nós estamos fazendo um vlogzinho da nossa semana. Esse é o vlogzinho da nossa semana. Vou aí já, tá, Nick? Vlogzinho da nossa semana. Aliás, do nosso dia, né? Vlogzinho do nosso dia. Ah, vovó, tá ali mostrando o celular pra irmã. Você quer ir lá com a vovó? Ou você quer ficar com a vovó? O que você achou? Ó, galera. Não é brincadeira, não. Olha o tanto de comprimidos que eu estou tomando. Olha isso, galera. É, você viu? Olha o tanto de remédio de uma pancada só. Não é brincadeira, não, Nicole. A gente não pode brincar com saúde, tá vendo? Olha, galerinha. Olha o relógio do vovô. Olha, amor. Isso mesmo, galerinha. O relógio do vovô. Quem que tá usando o relógio do vovô? A Nicole. A Nicole. A neta mais bonita do vovô. Quem manda nessa casa? Não pode derrubar o floquinho e pega. É, não pode derrubar o floquinho e pega. Quem que é a menina mais bonita do vovô? Quem manda na casa do vovô? Ele vai pegar. Ele vai pegar, né? Bora que bora. Vou tomar um remédio aqui. Já já vai voltar, galera. É. Cuida dele pra ele não cair. Você vai cuidar? Ó, galera. Já agora é duas horas. Doze e meia eu tenho que entrar em tratamento. Vou escovar. Vou coisar aqui a Nicole. Já vou escovar os dentes. Já já nós voltamos, galerinha. Dessa galáctea espaço considerar. Fala pra galerinha aí. Olha a galerinha esse Pocotó. Fala. É que você tá andando de Pocotó? Depois você vai passar de bicicleta com a vovô? Você vai passar de bicicleta com a vovô? Ah, meu Deus. Olha a galerinha. Ela tá andando no caramelo. Depois ela vai andar na bicicleta Violet dela. Né, Nicole? É isso mesmo? Eita. Bora que... Galerinha, bateu. Galerinha, bateu. Ai, meu Deus do céu. Vai, Nicole. Ai, bateu. Na estante do vovô. Queima. Vai virar de novo. Vai virar. Vira a bicicleta. Ai, bateu de novo. Ai, meu Deus. A galerinha. A Nicole, ó. Ela tá andando de bicicleta, ó. De briscleta. Ó, amor. Ela aprendeu a virar. E aí, galerinha. Dá uma olhada aí. Quantos likes merece essa menina andando de bicicleta, ó. Vai lá, Niki. Ai, galerinha. Ai, galerinha. Meu Deus do céu. O que a Nicole vai fazer? Vai bater. Bateu. Galerinha do céu. A Nicole tá aprendendo a andar de bicicleta no apartamento. Ai, já aprendeu a virar bicicleta. Né, Niki? Eita, pega. Aí, gente. No exame. Mu, vamos. Você vai passear com o vovô? Vai. É a última vez, galerinha. Vai, galerinha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bateu na galerinha do vovô. Bora que bora, Nicole. Que eu tô atrasado. Ó, vovô tá ganhando a beijar. Tá na art dark, só. Ó, galera. O apartamento aqui tá dominado pelos... Que, 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 que... Que, 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 que... Bateu, meu Deus do céu. De novo. Que, 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 que... Dá lá um beijo, papai. Dá lá um beijo, papai. Ai, meu Deus do céu. Vai, 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 tu, sei lá o fofinho. Cuidado, vai. Tô indo. Vai, Nicole. Vai, Nicole. Papai, vou passar. Cuidado, titio Cuidado, bateu Bateu Ai meu Deus do céu, vambora, vambora que eu tô atrasado Levar o que? Vai levar a bicicleta da Nicole Narizinho Depois que a Nicole passar, você dá licença pro pai Pra você não ser atropelada, vem Vai e desce Bateu A Maria A Nicole buzina pros cachorros Sai da frente que eu vou te atropelar Vai Nick, vai meu amor Olha, é a última vez Que agora não vai passear, tá bom? O vovô vai lá no No CAPS e você fica lá Ó galera, hoje eu vou fazer meu tratamento Toda segunda Toda segunda eu vou no CAPS Aí a Nicole vai ficar andando na pracinha depois Hoje é meu dia de tratamento Das duas Às cinco horas é dia de tratamento Fom, fom, bibi, fom, fom, bibi Fom, fom, bibi, fom, 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 vai Vai pro vovô passar pra você não atropelar vovô Vamo, vamo Doido, cachorros Pode subir aqui, vira aqui Ô Nicole, vamo passear com vovô? Vamo Vovô vai no médico e você vai ficar andando de bicicleta Faz assim Não, não, tá de boa Tá de boa Tem dia que você sai atrasado parece que tudo atrapalha você, né? Inspira errado É Por isso que você tem que sair com foco Ah, você já calculou então Graças a Deus Então, nós fala aqui Contramão, cara Que que é isso, cachoeira? Vai embora Só não freia E não atropela o carteiro Ó, galera Contramão, ó A pessoa me desce na contramão, velho Não, parece que bebê é uma pinga e ele tá assim, ó Ô amor A pessoa desce na contramão desviando dos buracos, amor Indo pra frente dos outros Ah, meu Deus do céu Tem misericórdia da minha cabeça, da minha alma Que que foi, amor? Tô falando, Deus tem misericórdia da minha arma, da minha cabeça Só Não, se Deus quiser, você não vai ter notícia ruim lá, não Amém Vai tá tudo bem Vai tá todo mundo calmo, se Deus quiser, né? Uhum Eu aqui na última consulta, amor Fiquei agitado Se Deus quiser, hoje os colegas da Um espinho Um espinho? Espinho na carne Dependendo do horário A gente vai até Hoje a gente vai passear, tá? As caixotadas de barriga cheia Nicole, o que que você fala pra vovó? Eu só quero aquele de lei, né? Ah, não, hoje não tem dinheiro pra isso, não Hoje não tem dinheiro Não tem Aqui não tem Ó, pra frente O dia não leva a Nicole pra chupar o primeiro picolé americano Nicole, nunca chupou sorvete americano, né? Ó, galera, quando eu vou no doutor da cabeça A Maria e o Samuel me agradam me dando sorvete americano Você não quer sorvete americano, não, amor Não? Então só pra mim e pra senhora e pro pai Claro que eu sei Você não quer, Nicole? Lá tem um sorvete americano da hora Não, também não Tá frio pra sorvete hoje, né? Tá certo Bora que bora, galera Trabalha, Nicole? Pra chupar? Ah, chupa sorvete só com a mamãe e com o papai Você acostumou a chupar McDonald's, né? Lá no shopping Por isso que você tá falando que você não quer sorvete americano Fala que é o do Mac, que ela já acostumou lá, amor, pra você ver Vamos no shopping chupar sorvete, Nicole? Muito bom Você viu? No shopping ela quer, Maria, você viu? Eu não quero Você não quer do shopping? Não, não Só no shopping Só no shopping? Eita, menina linda do vovô Só no shopping com a mamãe e com o papai? Abriu a porteira pra despencar a carro agora Acelera, mu Não tá com jeito que vai chover? Mas se chover... Olha a tiazinha, velho Abre a porta sem olhar que tem carro do lado, Jesus Maria, se chover, você vai ver o frio que vai fazer Eu pensei que era agora o nosso ex-uninho, ó A nossa era FPZ, esse é FPT FPT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT Não, começa por aí, gira e game, é F de quando uma pessoa morre Tô fora Tô fora Ó, galera, de novo No hiperroxo, ó Não, 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 o que, princesa? De novo, galera, nos hiperroxos da vida, ó Não, não Quem manda nesse carro aqui, hein? Que tá gritando não, não, aí Quem manda? Não Ai, tá bom, meu amor Se você não manda, você não manda Eu mando Você mata do lado dele, então, não tá? Não? Ô, Maria Eu mando nesse carro, vovô Tá brava? O que que ela manda no carro? Você manda nesse carro? Você manda em tudo Você é a princesa do vovô que manda em tudo Olha aí o pé Hiperroxo O dia que eu tiver uma chacra Eu vou ter um Um monte de pé de IP Ó, ó Ó Tá de brincadeira Fora da faixa É avião, filha? Ó, aqui tá acabando os IPs já florados, ó Vai dar até algum É lindo demais o IP amarelo, o IP roxo Mas eu quero ter uma chacra cheia de IP branco Pra fingir que eu tô nos Estados Unidos Fingir que é neve Fechou, fechou o sinal Você já veio nessa loja com a vovó? A gente ainda A gente tinha dinheiro Mas vinha aí comprar lanche Chora, vovô Chora, chora Eu quero, vovô Eu quero É gostoso, né, Nicole? Eita, pega Ó, que da hora O frito ou de saquinho? O frito ou de saquinho? De qual que você gosta? Coxinha, esfirro Ou Você gosta de Doritos Cheetos Olha, o dia que você sai atrasado Tudo conspira, né? O sinal aberto É isso que eu falo O sinal abre Os caras ficam esperando assim Abriu Ele olha pro câmbio Vê a marcha que ele vai pôr Pra depois ele sair Eita, pega Eles não tem culpa De eu estar atrasado Mas Colabora, né, véi? Colabora com o Titio Olha o Shopping Boulevard Maria, será que o Shopping Boulevard Vai ser igual ao Bauru? Que o estacionamento Vai ser de dois andares também? Pode ser Não é? Porque tem um monte de andar Ó Não pode, não pode Eu acho que aquelas partes fechadas ali é É o estacionamento É, eu ia falar isso agora Não, aberta é o estacionamento Aberta? Não, aberta Fechada é a loja Ahn Já pensou se for lá em cima Estacionamento Vai ficar bonito, hein? Não, se você não pode Não pode Não vai ir na cadeirinha Tá bom? É, amor Vamos farofar com o vovô Olha só, galerinha Estamos aqui Saímos do tratamento do CAPS Daqui não vai dar pra ver Mas nós estamos lá na frente da rodoviária A Havan e o Max Estou aqui com a Neta Andando de bicicletinha pela primeira vez Ô Nicole Ó a amarelinha Você quer pular a amarelinha? Estamos aqui com a Neta pela primeira vez E a Neta veio aqui brincar Aqui nessa pracinha, certo? Olha que chique Nós sempre vem aqui pro CAPS Pra fazer os tratamentos mental E hoje a Neta veio Olha lá Você tá na praia, Nicole? Agora sim, meu amor Agora sim Ó a galera Vou filmar pra vocês aqui Olha que bonito Olha isso, ó Aí a Neta vem andar de bicicleta No invés de subir na Brincar na praia Como que ela fala Ela não quis andar na bicicleta dela, não? Ah, ela viu o parque Ela quer brincar Que delícia, Nicole Escorrega Escorrega Chegou lá embaixo Vai de novo Vai Até você cansar Ó Criança gosta de catar terra e jogar pra cima Eu fazia isso Encher a cabeça de terra Ó galera Não vai pegar A Havan Não vai pegar nada Ó Saí do CAPS Da saúde mental Onde eu tô fazendo os tratamentos E tô sentado aqui Vendo a minha netola Brincar Pra quem não sabe Quando eu saí da UTI Dia 10 de agosto Dia 7 de agosto Minha neta nasceu Dia 10 de agosto Eu saí da UTI Dia 7 Né amor? E dia 10 a netola nasceu Aqui ó Da série Quando você sabe Que você chegou na terceira idade Casal de véia aqui Olhando a netola Brincando lá Cadê a Nicole do vovô? Vem de novo Nicole Vem brincar na areia aqui ó Vem de novo Ó o balanço Ó o balanço Pra Nicole subir Se quer brincar na areia Senta aqui na areia ó Senta na areia Brinca, brinca Da série Terceira idade Chegou Ó Esse carro fez um barulho No motor diferente Aqui Maria Enchera o telhado Da Santa Casa De placa solar Ô meu bebê Não, não pode Olha lá a polícia ali É mesmo? E esse jipe aí Dando ré Meu Deus do céu É, mas não pode Ali dar ré Você viu? Vai embora Ei, quando eu tinha dinheiro Eu consultava aqui galera Pronto ou média Bora que bora Oi amor Polícia tá lá na frente Tá aqui ó Olhando o trânsito Nicole Eita galerinha É isso aí Vou mostrar Uma das igrejas católicas Mais antigas Da cidade de Marília Sabia disso Maria ou não? Essa é uma das Mais antigas Eu vim aqui pegar pokémon Né amor? 1958 foi inaugurada ela Lembra que nós viemos Umas duas vezes Que você pegar pokémon? É... Ela é da fundação De Marília Estrem Olha que versa Bonitão da Nissan Aqui foi o lugar Foi o foco do pokémon Aqui era Como é que chama? Pokédex? Não O que que era Pokédex Que você falava amor? Poké estádio? Stop Poké stop Aqui a galera Ficava aqui Catando pokémon direto Galera Se a polícia prendeu o carro Acabou o nosso passeio Viu? Ó galera Senão vai ter mais carro Pra passear Viu? Aqui era o Educandário Há muitos anos atrás Parece muita casa Pento de Abril Sampaio Vidal É o homem que doou O Educandário Doou o bosque Doou O que você fez no dente Nicole? Você foi preta O que você fez no dente? Hã? Hã? Vou chegar no horário ainda O Mu falou seis minutos O Mu é fera Vou chegar no horário ainda Aqui ó Com todos os atrasos Eu tenho que chegar Duas e meia Mas é porque Você andou bem Eu tinha pra vovô ver Você andou bem Senão não chegava não Vou guardar o meu óculos aí Dá aí vovô Bateu o dente Ou bateu a língua? Bateu com a língua no dente Lembra esse ditado? Foi nada Galera então É o seguinte Esse é o nosso rolê Se inscreva Compartilhe Ative o sino de notificações E venha fazer parte Da família Eugênios Ficha que tamo junto E misturado Um dia eu venho Nessa lanchonete Comer um lanche aqui ó Bora que bora Tchau Obrigado Nós fomos Tchau